A presidenta Dilma Rousseff adiou a visita de estado que faria a Washington nos Estados Unidos no final de outubro. A nova data da visita ainda será definida. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Priscila Machado que tem mais detalhes pra gente. Boa noite Priscila. Boa noite, Áudio de Lei. Segundo nota divulgada nesta tarde pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as práticas ilegais de interceptação das comunicações e dados de cidadãos, empresas e membros do governo brasileiro constituem fato grave que atentam contra a soberania nacional e aos direitos individuais. E a ausência de uma apuração de explicações e do compromisso do governo dos Estados Unidos em cessar essas atividades de interceptação, não existem condições para a visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington. nos Estados Unidos, tendo em vista a proximidade dessa visita, que estava prevista para o dia 23 de outubro. Ainda, segundo a nota, o governo brasileiro confia que uma vez resolvida a questão de maneira adequada, a visita de estado ocorrerá no mais breve prazo possível, ajudando assim, impulsionando a construção da parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos.